Desde segunda-feira, funcionários da Prefeitura de Paraíso, aqui perto da capital, estão em greve. Entre as reivindicações, reajuste de salário e condições adequadas para trabalhar. Faixas, apitos e muita disposição dos funcionários públicos municipais concursados de Paraíso. Eles lutam pelo reajuste salarial retroativo dos anos da gestão anterior e a aprovação do plano de cargos e carreira para todas as categorias. Nossa maior reivindicação é o PCCR, que foi acordado ano passado e o prefeito não cumpriu. Ou seja, era para ele cumprir no mês de março, não foi levado em votação, depois ficou para o mês de maio, também não levou em votação. No entanto, a gente resolveu pela greve, para chamar a atenção, para que ele resolva de fato o nosso problema. No lugar do prefeito, quem deu a entrevista foi o secretário de administração. Ele criticou o movimento e disse que se trata de um problema político. Aí não é um movimento por reivindicações salariais e nem condições de trabalho, não. É a questão política, tem pessoas por trás, por trás, que estão excitando e usando o sindicato para isso. Os servidores da prefeitura querem garantias e condições de trabalho, segundo eles, mais adequadas. Daqui a uns dias nós vamos receber um salário mínimo, porque o salário mínimo sobe e os nossos salários de nível superior, ele não sobe. Então, o que que acontece? Nós vamos, o nosso salário vai estar sempre defasado. Quando o órgão que eu trabalho, nós somos obrigados a dar banhos na criança, limpar bumbum de criança, catástrofe de criança, não teve insalubridade, né? Este fiscal de trânsito fez um desabafo. Não dá para entender esse prefeito que ele tinha o fiscal de trânsito da rua, que tanto acidente acontece, e manda ele ficar na sala da recepção para que o fiscal de trânsito não tenha o seu benefício da produtividade. Enquanto a queda de braço entre os servidores e prefeitura não chega ao fim, oradores que dependem do serviço público ficam sem atendimento. Os principais fatos do dia você acompanha logo mais no Jornal Anhanguera, segunda edição. Até amanhã. Na sequência tem a André Soltana mostrando a abertura da Copa Anhanguera, do Cato Anhanguera de Futsal. A gente volta amanhã. Obrigada pela companhia, até lá. Obrigada.